Seinco no yume dake ga kono yami wo tada shiteku chikai aata kiseki Pode comprar Eu te vi em Camelot Quem era você mesmo? Ah, então realmente está me procurando Eu me sinto um pouco melhor agora Uou Droga É a melhor maneira de passar o tempo Além disso, eu meio que estou aqui por vontade própria agora Admito que MC resolve muito o problema da transferência de mana com as servas de mana Mais difíceis Mas ainda tenho que lidar com muitas delas e tem a macho Eu precisava de férias Só até o final do ano, por favor E se eu fizer uma análise? Sherlock Holmes O padrão de ataque é 2 kicks, 2 art e 1 buster 3 hits no kick, 3 hits no art e 4 hits no buster e 5 hits no extra Ele é bem capaz de gerar um NP e crítico de forma consistente Mas nada extraordinário Habilidades Ele começa com Visão Natural A++ Que selou NP de um oponente por um turno e ganha estrelas críticas entre 10 a 20 Na primeira seção, ele ganha raciocínio dedutivo a mais Aumenta a absorção de crítico por um turno e garante imunidade e debuff por 3 turnos A absorção de crítico aumenta de 300 a 600% Na terceira seção, ele ganha baril de subir mais mais Que aumenta o arte dele por um turno e esquiva por um turno Ele aumenta o arte de 30 a 50% Com relação a passivas, ele tem a criação de terreno X Que aumenta o arte em 12% Seu fantasma nobre é o... Um fantasma nobre anti-unidade e anti-mundo, do tipo arte Um fantasma nobre anti-unidade e anti-mundo, do tipo arte Confere ignorar invulnerabilidade e defesa para o time por 3 turnos A redução de defesa vai de 30 a 50% Com efeito de overcharge, ele aumenta o dano crítico do time por 3 turnos Um aumento vai de 50 a 100% Ascensão Ele vai precisar de 5 tesouras das estátuas e monumentos Sendo especialmente uma seção fácil Para melhorar as habilidades, ele vai precisar de 5 de todas as joias, 12 páginas e 15 escaravelhos Apesar de grande quantidade de páginas e escaravelhos, não é particularmente ruim Finalmente com a Cade Bond O cara que faz o script não conseguiu a tradução de volta de... Hum... Então... De volta de One Aumenta o kick do time em 10% e o dano crítico em 15% Se quiser usá-lo num time de kick crítico, não é uma opção ruim Sherlock é um excelente servo de controle Ele pode segurar NP de inimigos, gerar crítico com habilidades e com ataques na hora certa Ele gera uma boa quantidade de NP e pode esquivar-se Ele tem um excelente dano artes, o que permite uma rápida geração de NP e um dano regular Seu trunfo fica no seu fantasma nobre com capacidade de reduzir drasticamente a defesa do oponente E aumentar o crítico de qualquer tipo de time Ultrapassar todos os tipos de defesa e esquiva e invulnerabilidade A maior parte da defesa do Sigrid do Neurofest Ai meu Deus, e esse Sigrid? E por aí vai Ele tem um dano base superior ao da Makusa e uma capacidade de sobrevivência inferior à da Jane Tornando ele meio que meio termo entre os dois rulers Com grande destaque ao suporte, ao time e não a si mesmo Ele se dá em todos os tipos de time de crítico Batelas de componentes que tem habilidades inaltas de esquiva e invulnerabilidade ou defesa alta Ele pode não ter tanto destaque em time de bursar crítico devido a sua única carta de bursar Porém ainda pode ser usado na falta de um suporte melhor Isso nos leva a melhorar as habilidades dele A terceira é uma das mais importantes para agilizar o uso do NP e garantir a sobrevivência do Holmes Não que ele seja frágil, ser um ruler vem com um grande número de resistências Passe para a primeira para gerar uma boa quantidade de crítico na hora certa e deixe a segunda por último Com relações às CES, caso queira usá-lo como principal usado de crítico Não precisa ter medo de usar a Ignite Sprite nele CES que aumentem a geração de NP ou ART são bem-vindas Você pode utilizar CES como 2030 caso queira usá-lo como suporte ao time de crítico Que também se torna uma boa opção Como ele é um suporte ao time de crítico, qualquer servo que use ou gere crítico pode ser um aliado valioso para Sherlock Como Jack ou Kita, Braça Amaldiçoado, entre outros geradores Ou Vlad, Lancelot No final do dia, Holmes é um servo muito bom Em criar uma manutenção e uma vantagem para servos em particular para times de crítico Então você vai querer usá-lo como membro valioso para esses times, ou contra oponentes específicos Isso encerra a análise Você pode ir agora, Holmes Acho que o Holmes vai ficar aqui por algum tempo Música Nada como mais um bom dia de trabalho Mais um pouquinho E esse negócio vai ficar ó Uma maravilha Hã? Como assim? Eu não lembro de você ter me mandado fazer isso Eu trouxe os artefatos da Dark E o Shot tem direito de não querer vir Fora que ele foi criado pela Shirazades Ela provavelmente pode fazer outro Eu acho Ei, eu não fiz nada Por que eu vou ser punido? Maldição